1, 2, 3 De uma queda, de uma queda Ela foi ao chão Acudiram três cavaleiros Todos os dias Já cantavam Mais um primeiro Foi seu pai O segundo Foi seu irmão O terceiro Foi aquele Que a Tereza Que a Tereza Que a Tereza Deu amor Dereza Deu amor Dereza Deu amor A CIDADE NO BRASIL